Música Fala ai galera, salve salve, beleza? Olha eu aqui mais uma vez com a minha gaita Hoje vai ser música de Zé Neto Cristiano Título da música Seu Polícia Deixe seu like ai galera, no começo do vídeo logo para fortalecer, beleza? E se não for inscrito, inscreva-se no canal agora E ative o sininho aqui, beleza? E minhas redes sociais estão todas aqui Deixe ai seu like e também siga lá nas redes sociais Porque enquanto tiver um vídeo novo, eu estarei postando o link lá, beleza? Valeu, vamos lá! Música 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 É isso ai galera, é isso ai, se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like para fortalecer o canal Inscreva-se e ative o sininho para quando eu postar um vídeo novo Você ser diretamente notificado, beleza? E me siga nas redes sociais, Instagram e Facebook Pelo Facebook, pelo Facebook Eu vou postar o link quando o vídeo estiver postado, beleza? Vou lá e copio e envio para o Facebook É isso ai galera, forte abraço ai Quem gostou, agradeço muito Valeu! Música Música Música